Bem, então essas proteínas, elas podem também ser sequenciadas, a sequência de proteína, a sequência de aminoácidos de uma proteína é muito importante para identificar as funções, para entender a forma e como é que se foi descrito isso aí. Então basicamente o Sager, um pesquisador chamado Sager, muito famoso, ele primeiro reagia a essa proteína ao FDNB e essa reação ia gerar peptídeos e esses peptídeos em pequenos fragmentos iam ser lidos posteriormente. Então um exemplo disso aqui, a gente pode ver melhor nesse slide, onde o polipeptídeo, ele é acoplado ao fenil sotilsanato e a mudança de pH desse meio faria com que ocorresse a reação química no amino terminal e esse peptídeo saía encurtado, renaturado e aqui você tinha a identificação de um resíduo do peptídeo através dessa reação. Essa reação era feita em dois espaços. Atualmente também uma coisa muito importante, um sistema muito importante, é a espectrometria de massa. Então através da espectrometria de massa, você tem a dispersão de uma solução onde é separada, a colisão, o lugar de colisão e aí você tem um detector. Esse detector através do perfil de espectrometria de massa, ele vai falar qual proteína tem na sua solução, qual a concentração tem dessa proteína. Então esse espectrofotônio de massa, ele foi muito importante para o desenvolvimento das proteínas. Bom, então, quando a gente vai falar de estrutura de proteínas, a gente tem estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, como eu falei antes. A estrutura primária, ela é dada pela sequência dos próprios aminoácidos, formando uma reação. Então aqui nesse vídeo a gente vê bem, isso aqui é a estrutura primária, porque ela vem da sequência. A estrutura secundária, ela é encontrada de duas formas, na alfa-hélice e na folha beta-preguiada. Então aqui a gente observa que essas proteínas formam uma alça em espiral, principalmente por causa da ponte de hidrogênio. E aqui as folhas beta-preguiadas. Perceba aqui que ele está mostrando uma dobra. A estrutura terciária é quando eu combino a estrutura primária e secundária. Então aqui a gente tem estruturas combinadas, né? E a estrutura quaternária é quando eu combino duas formas, duas subunidades. Bom, então aqui a gente observa porque que acontece a folha, a alfa-hélice, né? Por causa das pontas de hidrogênio. E aqui as folhas beta-preguiadas, que podem ser antiparalelas no mesmo sentido, de acordo com a região C e N terminal, ou paralelas. Então aqui a gente percebe um esquema melhor, né? Onde podemos ver as figuras dessas estruturas. Aqui a estrutura quaternária também, mostrando em mais detalhes. A estrutura das proteínas, ela é muito importante para a função das mesmas. Uma doença que vem de uma alteração clássica de proteína é a síndrome de Caldive-Chackle. Ou ela é uma encefalite espondiforme transmissível, né? Ela foi descrita numa tribo que chamava Curu. Eles comiam o cérebro dos inimigos. E aí essas proteínas, chamada SCARP, né? Então a gente tem uma proteína que se chama PRPC, que é a prion celular. E uma variação dessa proteína PRI no celular, ela se chama SCARP, ela altera a função da outra proteína normal. Existe grande discussão para saber se ela altera a função, se ela gera nova função, se é perda da função, se, por exemplo, a PRI tinha uma função e a perda dela que leva à doença. Mas enfim, essas conformações dessa proteína são importantíssimas para a forma, para a função da mesma. Então aqui a gente percebe esse esquema da bioquímica listrada. E ele é muito interessante que ele nos mostra aqui uma relação entre estrutura primária, secundária, terciária, o que que envolve essas interações, né? E a conformação junto com a função biológica. Então, essa função da proteína está estricicamente ligada à estrutura também. Então é importante a gente lembrar das proteínas e receptores como chave fechadura, como algo específico de um com o outro e que, às vezes, nem sempre são tão estáveis. A gente lembra da fechadura que tem aqueles ganchinhos aqui que encaixam na chave. Então a gente, quando vai analisar esse vídeo aqui, recentemente a gente tem a elaboração de vários vídeos na internet que nos mostram melhor. Então aqui tem interação. Aqui está o receptor e aqui está o ligante. Perceba que quando ele se aproxima, ele tem os pontos de contato e depois você tem a adaptação. Olha, está vendo? Então isso é uma coisa importante da gente observar, porque nem sempre a gente falando ou lendo a gente consegue ter esse discernimento 3D, desse encaixe e dessa adaptação à ligação. Aqui são simulações de bioinformática, de computação, mostrando as estruturas, como elas interagem. Então através desses modelos de predição você consegue ver se uma molécula pode ou não interagir com a outra. Então aqui a gente observa que o átomo de ferro dentro da hemoglobina, como que ele se liga. Aqui em outros detalhes, né? E essa proteína, quando você liga o receptor na membrana, você pode ter algumas variações. Então você tem aqui uma adaptação, você liga aqui e altera a outra porção do outro lado, né? Você liga aqui e altera a mesma porção. Então a estabilidade de um receptor e de um ligante com a proteína ela pode ser avaliada dessa forma. Outras moléculas que necessitam da função para a sua, da forma para a sua função são as moléculas de histocompatibilidade. O MHC é famoso, precisamos estudar muito em bioquímica, né? Então muitas das detecções do MHC, ela vai gerar esse sistema que a gente conversou anteriormente. Para a quantificação de proteínas, né? A gente pode usar algumas técnicas, dentre elas as técnicas baseadas em anticorpo. Uma delas é a Elisa, da qual eu tenho um anticorpo, depois eu tenho um anticorpo com uma cor que ao ler, esse anticorpo brilha. E essa função do anticorpo, de reconhecimento do anticorpo, está diretamente ligada à sua estrutura.